Bom dia a todos. Eu sou Adalberto, estou aqui representando um grupo que, na verdade, envolve algumas instituições. Nós estamos fazendo um esforço conjunto para desenvolver um projeto importante na área de terapia gênica. Esse projeto, na verdade, já está em colaboração com uma universidade no Canadá, que é a Universidade Laval, através do Departamento de Medicina Molecular, o Dr. Jacques Tremblay, que é o responsável pela execução da parte teórica e prática do projeto lá na Universidade Laval. Então, na verdade, o título que vocês têm aí, que é terapia gênica para doença de Alzheimer, eu vou falar en passant, porque vou falar um pouquinho sobre terapia gênica para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Próximo, por favor. Bom, então, com o advento do genoma humano, a gente teve acesso ao nosso código genético. Esse projeto começou em 96, envolveu muita gente. Foi um projeto que, na verdade, não foi tão demorado quanto se pensava. Teve um custo muito alto. E os resultados mostraram coisas que foi uma surpresa. Nós vimos, a partir do projeto, que o nosso genoma tinha uma quantidade de genes muito menor do que se esperava. Próximo, por gentileza. Bom, então, com isso, novas possibilidades surgiram. A gente pôde fazer estudos que, até então, não se tinha como fazer. Estudar as doenças genéticas, estudar os polimorfismos, ver diferentes tipos de abordagens para utilizar informações do genoma e aplicar isso na prática clínica. E uma dessas coisas, a gente hoje pode sequenciar um genoma com 1.200 dólares, a gente pode sequenciar o genoma. Então, tem muitas empresas já fazendo isso. Tem muitas pessoas que já fazem isso para ter os seus dados. Bom, a tecnologia da edição do DNA CRISPR-Cas9 é uma coisa nova, relativamente nova, que surgiu, que é uma tecnologia que edita, permite a edição, a correção, a modificação do DNA e, com isso, o tratamento ou a prevenção de várias doenças genéticas importantes. Então, o desenvolvimento dessas maneiras, como a gente fazer essas mudanças, sempre foi uma coisa importante, sempre foi uma coisa pensada e agora é uma realidade através da biologia molecular e da engenharia genética. Como funciona esse sistema? A gente fica pensando como é que pode pegar e mudar o DNA e corrigir um erro? Isso é uma coisa extremamente bela, extremamente eficaz e é uma coisa permanente. Então, é uma abordagem muito importante para tratamento de doenças onde você vai evitar essas doenças hereditárias, onde você vai evitar que essa doença se perpetue. Esse processo do CRISPR, na verdade, é um processo natural que ocorre nas bactérias, já ocorria nas bactérias. As bactérias, normalmente, são atacadas por bacteriófagos, por plasmídeos de DNA e elas têm que se defender. Esse ataque, normalmente, pode levar à transmissão horizontal de genes e esses DNAs, então, podem se inserir no DNA do hospedeiro. E isso gera uma resposta, isso gera uma memória imunológica e isso acontece quando esses fragmentos de DNA, uma vez cortados pelas enzimas da própria bactéria, na defesa dessa bactéria, se integram no DNA do hospedeiro entre sequências espaçadoras, que são as chamadas CRISPR, e são transcritas em sequências de RNA pequenas, não traduzidas. Então, essas duas principais sequências de RNAs são a CRISPR-RNA e o CR-RNA, que são sequências de DNA que vão se ligar a uma proteína desse sistema CRISPR, a proteína 9, que é a proteína Cas9, que vai ser responsável, nesse sistema todo, vai ser responsável pelo reconhecimento específico e corte da molécula de DNA. Isso pode gerar o nocauteamento daquele gene, aquele gene passa a não mais expressar aquela proteína, ou, alternativamente, pode-se fazer a correção daquela sequência. Próximo, por favor. Então, rapidamente, eu vou mostrar aqui como é que acontece. Então, uma vez o DNA entrando na célula, ele se intercala, se intercala entre o pretinho ali, são os CRISPRs, ele se intercala ali, forma um protoespaçador, e aqui você tem o seu RNA, a outra molécula de RNA, que é o transactivator RNA. Essas duas moléculas de RNA, elas hibridizam e formam uma molécula só, forma um RNA, que, na verdade, são dois RNAs, forma um RNA, que se liga a essa proteína Cas9. Esse pedacinho aqui representa o DNA invasor, e você pode mexer com ele, porque ele está ligado a um CRISPR. Quando você... Dependendo da sequência que você quer modificar, você mexe nesses nucleotídeos ali, e você vai promover essa hibridação e, consequente, queda, quebra da dupla fita da molécula de DNA invasora. Próximo. Com isso, você pode... Próximo, por favor. Com isso, você corrige o erro naquela sequência. Bom, então, isso existia normalmente. É um mecanismo de defesa. O que aconteceu foi que se criou, através da engenharia genética, esse mecanismo onde você junta os dois RNAs, a gente fez isso por engenharia genética, e agora você já tem uma molécula, que é o single-guided RNA, que é, na verdade, a junção das duas moléculas de RNA com a molécula da proteína Cas9, e aí você tem o sisteminha pronto para utilizar na correção ou no nocauteamento do gene que você quer, para a doença que você quer. Basta, para isso, você modificar aquele pedacinho do DNA que tem 20 nucleotídeos para a sequência que você quer. Então, você pode escolher o local do DNA onde você vai atuar e onde você vai corrigir ou nocautear para que você possa, depois, colocar isso dentro de um vetor e inserir de volta no paciente. A ideia é, então, que você tenha a... Existem vários métodos para se fazer isso. Você tenha essa informação genética corrigida. A próxima, por favor. Então, isso daí é a molécula pronta, próxima, feita experimentalmente no laboratório, através de engenharia genética. E aí, o que se tem hoje em relação a essa tecnologia, uma tecnologia que já tem sucesso, já tem sido empregada em várias doenças, eu vou mostrar aqui, ela é uma metodologia que tem uma especificidade e eficiência para a sequência-alvo. porque ela é baseada na complementaridade de base entre o DNA que está grudando ali, hibridando ali. Presença de imagem é uma sequência que é uma sequência regulatória. Então, isso aqui é uma desvantagem. porque, para cortar, tem que ter uma sequência regulatória. E os pesquisadores viram que essa sequência regulatória está presente em mais de uma cópia. Ela tem várias cópias no DNA. Então, você perde um pouco a especificidade. você diminui a possibilidade de você ter o resultado que você pretende que é a célula transfectada estar realmente com aquela correção que você esperava. Então, para isso, os pesquisadores estão mudando essa tecnologia. Estão fazendo estudos de enzimologia para verificar a possibilidade de criar situações em que essa proteína reconheça aquela sequência e corte no local certo. É uma tecnologia que surgiu a partir de um mimetismo de um processo natural criado no laboratório. Verificaram-se quais eram os problemas e agora está em evolução a tentativa de resolver o que você tem como dificuldade. Próximo. Uma vez que você tem o seu construto, você tem que colocar isso dentro da célula-alvo. Tem limitações para você fazer isso, mas tem três métodos básicos que se utilizam. O primeiro são os plasmídeos, que é um DNA circular, onde você coloca o seu DNA construído clonado naquele DNA e transfecta, coloca esse plasmídeo dentro da célula. E isso é feito por um processo de eletroporação, você dá um choque na célula, ela abre os poros e o plasmídeo entra. Depois, esse DNA do plasmídeo vai sendo degradado e o DNA que você construiu insere no DNA da célula. E aí você tem, através das proliferações, um resultado de manutenção daquela característica que você quer colocar, corrigir ou destruir. Esse método é bastante popular, é fácil de produção in vitro, mas não tem como você fazer isso em vivo. Você tem que fazer isso em uma cultura, porque você não tem como eletroporar uma célula no indivíduo. Próximo. O outro são vetores virais, são vetores não integrativos, são usados em células primárias ou células refratárias, que não dá para fazer a transfecção por plasmídeo. Normalmente, se usa adenovírus e vírus adeno-associados, que também tem degradação do DNA e tem uma grande capacidade de ser clonado, traduzido em inúmeras linhagens celulares com facilidade de produção. Próximo. Esse é o vetor que a gente usa em Alzheimer, para a doença de Alzheimer. Próximo, por favor. E a outra coisa que também tem sido feita a partir de 2014 é a construção de nanopartículas. Essas nanopartículas, então, carreariam o seu construto de DNA para que você possa fazer com que esse construto seja transferido para o indivíduo. Próximo. tinha um que acho que não está aqui, mas também são proteínas que você pode utilizar para fazer isso. Então, você tem essa edição genética fora do corpo, como eu falei, você faz injeção do seu construto em células somáticas, em cultura, e depois você injeta, depois que você reprogramou aquela célula a partir daquele construto, você faz a transplantação daquele material para o doente. Próximo, a outra é o em vivo. E o em vivo seria, então, a introdução do adenovírus. O adenovírus pode ser feito também em vivo diretamente na célula do paciente, através de injeção. a entrega direta dos... Pode passar isso aí, que isso daí é outra forma de você levar o construto para dentro da célula. Bom, consideração final, o sistema CRISP é exatamente promissor, proporciona grandes esperanças para a resolução de várias doenças hereditárias, genéticas. É possível, por um lado, eliminar o gen que você não quer por causa daquele fenótipo, ou você pode simplesmente corrigir essa mutação através da inserção de mutações novas que vão corrigir a sequência de DNA que apresenta o fenótipo não desejado. Essa tecnologia está sendo modificada, adaptada de acordo com os problemas que você tem encontrado. Então, é uma técnica muito promissora que já tem... Pode passar o próximo. já tem aplicabilidade em várias situações clínicas. Para andar mais rápido, pode passar isso. Eu vou mostrar diretamente as tabelas. Então, aqui a gente tem exemplo de doenças cancerígenas, onde o CRISPR-Cas9 já vem sendo utilizado com sucesso, o pulmão, a próstata, os linfomas. mas aqui a gente tem o alvo, que são os genes que apresentam mutações e nos quais a gente pode trabalhar para a correção e o mecanismo de ação de cada um desses genes. Próximo. Aqui são doenças virais, também, alvos de CRISPR. Bom, então, vírus da imunodeficiência humana, vírus da imunodeficiência humana, hepatite B, papiloma, Epstein-Barr, os genes que são alvo da manipulação por CRISPR e o mecanismo de ação. Próximo, por favor. E aí, a gente tem aqui também doenças sanguíneas, hemofilia, talassemia, anemia fancone e granulomatosa, doença granulomatosa crônica. Tem doenças. Próximo. Próximo, por favor. Bom, e aí, esse processo está sendo agora utilizado em colaboração com o Departamento de Medicina da Universidade Laval, em Quebec, no Canadá, para a doença de Alzheimer, que é uma doença que é originada devido a um acúmulo entre os neurônios de placas amiloides, que são codificadas por um gen chamado gen APP. Esse gen é um gen bastante polimórfico e que apresenta mutações que fazem com que essas placas sejam formadas com maior ou menor intensidade. Próximo. Essa proteína é uma proteína que é precursora desse corpúsculo que se intercala nos neurônios. Próximo. Essa proteína, ela está envolvida na sinapse entre os neurônios. Por isso que ela é importante e pode levar à presença, ao desenvolvimento de Alzheimer. é possível se... Então, a hipótese é, utilizando CRISPR-Cas9, é possível prevenir o desenvolvimento da doença de Alzheimer precoce através da modificação desse gen com tecnologia CRISPR-Cas9, que é o que o professor Tramblé está fazendo no laboratório dele. Existe uma colaboração forte... Pode passar, próximo, por favor. uma colaboração forte do grupo dele com o grupo de pesquisa da Santa Casa de Misericórdia, que está sendo desenvolvido agora. É um grupo novo, uma unidade nova. E a Celdine Terapeutas, que é uma startup metade canadense, metade brasileira. Então, o doutor Tramblé também já trabalhou com correção do gene responsável pela produção da frataxina, na ataxia de Friedrich. A doença de Alzheimer, que ele está bastante adiantado nisso, inclusive já tem até duas patentes depositadas em relação à utilização dessa tecnologia para o tratamento do Alzheimer e distrofia muscular de Duchenne, que é o transplante halogênico de mioblastos. O laboratório dele está pronto para a aplicabilidade de outras patologias. ou seja, utilizar o CRISPR em outras doenças como o câncer, que são também doenças de importância e que podem ser resolvidas com essa metodologia. Você pode ir passando rápido agora, que eu só vou mostrar aqui. Bom, então, a proposta de inovação em pesquisa, Santa Casa, a Fiocruz entra com a infraestrutura que tem, laboratorial e de pesquisa, e esse serviço da Santa Casa foi inaugurado recentemente, tem como modelo de pesquisa assistência e ensino, assistência e pesquisa e ensino é um tripé, então, é uma universidade que vai ter o curso de medicina, tem a parte de assistência, porque tem uma unidade ambulatorial, ali eles têm diferentes especialidades clínicas e eles vão, então, identificando as demandas, mandar isso para os pesquisadores que vão, então, verificar a possibilidade de, através da pesquisa, resolver essas demandas, formando alunos, então, tudo isso gera conhecimento, próximo, por favor, e aí, dentro desse contexto todo, esses são os principais pontos que vão ser colocados como projetos de pesquisa, formação de recurso humano e formação de pessoal, próximo, e aí, houve o marco de cooperação a Céu Dino Terapeutes, que é uma empresa criada pelo professor Tremblé, no Canadá, e hoje representada no Brasil pelo doutor Marcelo Bolsoar, ela está diretamente envolvida no projeto de terapia gênica, nas três doenças, modelos de doenças aplicados, e eles, ele, a Céu Dino Terapeutes, se aproximou à Santa Casa da Universidade Laval, e foi assinado um acordo de amplo espectro, formação de recursos humanos, transferência de tecnologia, treinamento de pessoal, desenvolvimento dessas técnicas lá e aqui. Em novembro, eu estou indo para lá, vou ficar um tempinho lá trabalhando em laboratório com mais uma pesquisadora, esse vai ser o primeiro marco, mas nós já temos, inclusive, projeto em terapia gênica de Alzheimer, aprovado pelo governo de Quebec. Então, pelo Ministério das Relações Internacionais e Francofonia de Quebec, esse é o projeto, o órgão financiador do projeto, do primeiro que nós conseguimos, e o título é a utilização da tecnologia, CRISPR-Cas9, para o desenvolvimento de um tratamento permanente da doença de Alzheimer. Essa era, mais ou menos, a fala que eu tinha para apresentar. Legenda Adriana Zanotto